Oi gente! Nossa, depois de muito longo e tenebroso verão, acho que eu posso até dizer isso, pro tanto que choveu aqui em BH. Essa semana eu tava muito doente, peguei uma dor de garganta assim, muito forte. Estamos aqui hoje, como o Maqui fala, depois de muito tempo, e vou começar pelos meus olhos, como é o meu jeito favorito de me maquiar. Eu sei que vocês estão sentindo saudade, eu também, dos vídeos. Tem muito tempo que eu não gravo, principalmente pro YouTube. Pro IGTV eu até consegui gravar recentemente, com o celular mesmo, fazendo vídeos menos produzidos, menos bem editados, porque no YouTube a coisa funciona um pouco diferente, né? É mais super produção. Tava até vendo um vídeo antigo meu de 2013, ontem, dando aquela limpa no computador, fazendo uns backups e tal. E aí achei um vídeo antigo meu de 2013 com um esfumado preto que tem anos que eu não faço, inclusive. Enfim, muita coisa mudou no YouTube, opa, desde que eu comecei há incríveis sete anos atrás. Eu vou usar a paleta Naked Heat, que eu sou alucinada com ela. Eu amo essas maquiagens em tons terrosos, quentes e combina com minha blusa. Bom, eu ando, acho que foram várias coisas. Em 2018 eu estive muito ocupada com trabalho e meu casamento, preparar, olhar, tudo. Então ficava difícil de gravar. E 2019 foi um ano de muita mudança também, muita novidade, trabalho e tal. Eu não conseguia, não tava conseguindo tempo pra gravar. E, gente, é muito complicado quando a gente tem um outro trabalho que não é só o YouTube. O YouTube exige uma dedicação, que vocês não fazem ideia. Eu lembro no início do blog... Não, lá vou eu lá, hein. Vamos lá, vocês estão preparados? Maquia e fala mesmo. No início do blog, 2013, 2014, o que que acontecia? Eu tirava os meus domingos inteiros. Eu acordava, tomava banho, arrumava meu cabelo, maquiava, fazia o vídeo, gravava, editava, postava. E naquela época eu tinha um computador menos potente pra gravar vídeo, igual eu tenho hoje. Então, eu simplesmente ficava horas pra poder renderizar, que chama. Que quando você termina de editar, que também demora, porque um vídeo de 45 minutos, uma hora eu fazia ele virar um vídeo de 15, 20 minutos, no máximo. E aí você vai tirando, vai vendo o que que não é tão relevante, o que que dá pra cortar. E renderizava, eu ficava lá duas, três, quatro horas, às vezes, renderizando, porque meu computador não era muito bom. E eu tinha que ficar perto, porque se desse algum pause, travasse o computador e tal, eu tinha que começar tudo de novo. Se eu largasse, fosse viver minha vida no domingo, podia chegar no final do dia, ou horas e horas depois, o negócio ter dado um bizil e não ter andado pra frente. Aí, depois que eu renderizava, eu botava pra subir pro YouTube, fazia, né, título, descrição, botava link, postava no blog, fazia o texto, fazia a foto pra postar no Instagram, etc. É um trampo. É realmente muito trabalho, então, assim, valorizem. Os criadores de conteúdo que vocês sigam, curtam mesmo, comentem, porque a gente, enfim... A gente se alimenta disso, né, no meu caso, muito disso. Porque, como eu tenho meu outro trabalho, eu nunca consegui dedicar o suficiente pra estar aqui. O tempo todo, né, e tal. 100% do tempo. Então, era realmente muito complicado. E aí, o tempo vai passando. Eu casei. Hoje eu tenho dois sobrinhos. Né, meu sobrinho, é, Matheus e meu sobrinho, Olivia, que também é minha filhada. E a gente sente falta de estar com a família no domingo. Hoje em dia, eu não tiro meu domingo mais pra poder gravar vídeo, sabe? Eu não acho justo nem comigo mesma, porque eu trabalho muito. Chega o final de semana, eu preciso de ter meu tempo com a minha família, com o meu marido, etc. E o que eu comecei a fazer foi ter conteúdo sempre no Instagram das minhas maqui... Opa! Muita luz. Das minhas maquiagens de dia a dia e que eu acho que é super legal. Eu sempre fiz muita questão de realmente usar e postar as maquiagens da minha vida real. Então, tudo que vocês vinham aqui de... Né, que vocês sempre viram de maquiagem no dia a dia. Segunda, terça, quarta e tal. É realmente o que eu usava e o que eu uso, né? Pra ir trabalhar, pra sair na vida. Então, não é maquiagem tipo vida real versus YouTube, sabe? Era realmente vida real. Nossa, eu vou usar essa sombra aqui que é tipo... Olha isso, gente. Nossa, essa sombra... A pigmentação dela e a cor dela são... Nossa, eu não tenho palavra. Ai, um beija-flor. Que lindo. Nossa, tudo bem que ele não entrou aqui. Já pensou? Jesus. Então, ficou meio difícil, assim, sabe? Eu abri mão do meu tempo livre, do meu domingo, pra poder gravar. E durante a semana, pra mim, era impossível. Porque o processo de gravar um vídeo demora horas. Eu não consigo, tipo assim... Ah, senta aqui, meia horinha e faz isso. Meia horinha e faz aquilo. Meia horinha e faz aquilo. Eu preciso de muito tempo. Não dá pra você começar a editar um vídeo, parar no meio e continuar depois. Você perde muito tempo. O raciocínio. Onde é que eu tava mesmo? O que é que faltou pra editar? O que é que eu esqueci? O que é que ficou? Né, enfim. Não dá. É uma coisa que você precisa de começar e terminar. Então, por isso que eu dei uma afastada. Realmente, a vida me puxou para outras coisas, assim. Então, aqui no Instagram, eu tava sempre presente... Aqui no Instagram é ótimo, né? Eu não sei nem o nome da questão pra esse vídeo. Mas no Instagram, diariamente, vocês podiam ver alguma coisinha minha e tal. Aí, no final do ano, quando foi dezembro, né? Natal e tal. Eu quis realmente tirar um tempinho pra mim, festa de final de ano e tal. E aí, começou janeiro. O ano já começou com um projeto diferente no meu trabalho. Eu... Inclusive, é a novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Que é um novo projeto que eu tenho aqui na internet também. Que se chama Fluent for Real. Quem me segue há mais tempo... Quem me segue da época do blog, gente. Vocês lembram que existia o blog? Existe o meu blog ainda, mas ele está lá mais morto do que vivo. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sou... Ai, você tá uma blogueira, né? Quem me segue há mais tempo sabe. Que eu sou professora de inglês. Eu trabalho ensinando inglês há... Agora, 14 anos. E eu amo ensinar. Foi por isso que eu vim pro YouTube. Porque eu amo ensinar. Eu amo fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu acho que eu tenho que acrescentar alguma coisa. Eu gosto de explicar. Eu gosto de ir no detalhe. Enfim, transformar um aprendizado... Uma informação difícil. Processar ela de forma que a pessoa entenda. Então, eu comecei um projeto. Eu amo, né? Estar aqui na internet. Eu acho que é uma plataforma muito legal. Nesses anos de blog, gente. Assim, o tipo de retorno que eu tive. Da minha casa, né? Sentadinha aqui na minha cadeira e tal. E as histórias que eu já escutei. De pessoas que vieram me falar. Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Porque eu não quero ficar me gabando. Assim, ah, nossa. Você mudou a vida de alguém. Não é isso. Mas algumas pessoas que vieram falar. Que estavam tendo um dia difícil. Momentos difíceis. E que assistiram vídeos meus. E se alegraram. E que era como se eu fosse uma companhia. Que a pessoa sente que eu sou como se fosse uma amiga. Então, eu senti muito o poder da internet. Nesses anos, sabe? E o alcance da internet. E eu gosto muito de estar aqui. Nesse lugarzinho. Desse lado da câmera. E poder chegar a vocês da forma... Sendo eu mesma. Sendo quem eu sou. Do jeito que eu sou. E, enfim. Criar, né? Amizades virtuais. E sentir que eu estou realmente fazendo alguma diferença. Então, a gente... A gente que eu... Toda hora essa luz. Que coisa. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu e uma amiga minha. Maria Clara. A gente decidiu criar uma plataforma. De ensino de inglês. Que foque em pessoas. Que tem uma necessidade. De falar inglês muito bem. Seja a maioria das pessoas. Por uma questão profissional mesmo. Porque precisa. Por emprego. Porque o chefe pede. Porque a empresa é multinacional. Porque a pessoa tem a chance de morar fora. Por conta da área, né? Que ela trabalha. Existe possibilidades no mercado lá fora. E a pessoa tem esse desejo. Esse sonho de morar fora. Casou com alguém que não é daqui. E precisa ter um inglês realmente fluente. Sabe? Não se contenta. Ou não pode se contentar com o inglês. Ok. Ah, eu me viro. Aquela famosa frase. Ah, eu me viro no inglês. Eu me viro. Não sou fluente não. Mas eu me viro. E eu sei que existem. A gente sabe que existem pessoas que têm essa necessidade. E que mesmo morando fora. Tem dificuldade. Que a gente vê que morar fora. Simplesmente não é a solução de todos os problemas. Não é mágico. Você fala. Ah, vou morar fora. E pronto. Acabou. Existem outros elementos envolvidos. E quem não mora fora também. Que não tem a chance de morar fora. Não precisa de ficar achando que só porque não tem a chance de morar fora. Para estudar inglês. Ou para ter a vivência da língua. Não vai conseguir. Então a gente quer alcançar todo mundo que tem essa necessidade. Que já tem o inglês. Ok. Já tem o inglês. Ah, não. Eu me viro. Eu falo assim. Eu viajo. Eu dou conta de resolver várias coisas. Mas eu não tenho aquele nível. Aquele degrau acima que eu estou precisando. Que a vida está me exigindo. Então a gente criou essa plataforma. Que se chama Fluent For Real. E lá, minha gente. Eu tenho dedicado bastante tempo para gravar os vídeos. Inclusive essa make aqui. Eu vou gravar um vídeo super legal. Que depois eu conto. Se der certo eu conto para vocês. Do porquê que é esse vídeo. Então assim. Eu tenho gravado vídeos. Bastantes. Bastantes vídeos para lá. Tem conteúdo lá todos os dias. É 100% em inglês. A gente não acredita em usar a tradução. Para ensinar inglês. E eu falo que eu não acredito. Porque simplesmente eu trabalho. Ensinando inglês há 14 anos. E eu nunca ensinei nada para ninguém usando português. A gente. Eu uso o inglês para tudo. Existem mil formas de fazer isso. Sem usar a tradução. E a gente é contra. Tanto eu. Como professora. Quanto a Maria Clara. A Maria Clara também aprendeu inglês. Sem precisar de tradução. E ela. Acho que eu não comentei. Eu comentei que ela mora no Canadá. Não sei se eu comentei. Então ela tem essa vivência. De quem trabalha fora do Brasil. Trabalha num outro país. Tem muita coisa legal para acrescentar. Muita coisa que ela vê acontecendo. Muita coisa que ela já viveu. Como uma pessoa que foi para morar fora. E aprendeu muito também. Porque cometia muitos erros. Antes de ir. Como que ela aprendeu. O que ela já passou. Então ela quer ajudar as pessoas. A não ter as dores que ela teve. A não passar pelas coisas. Pelos perrengues que ela já passou. E evitar isso. Que as pessoas tenham. Ai, estou amando esse último. Então ela tem muita coisa para ensinar. Para acrescentar também. Do ponto de vista da pessoa que mora fora. E que tem essa vivência profissional fora. Que trabalha. Ai gente, desculpa. Toda hora está dando esse negócio na luz. Eu vou ficar mais esperta aqui. Que toda hora. Que trabalha fora. E que tem essa vivência do mercado de trabalho. Fora do Brasil. Eu amo esse esfumadinho. Nada. Nada no olho. Só que aqui não estou curtindo. Tá bom? Eu não vou escurecer demais não. Porque eu não gosto de muito drama. Quando eu não coloco cílios postiços. Passar um rímel. Esse aqui é um rímel da Kiko. Que eu comprei na viagem da Itália. Eu não sei se vocês lembram. Quem me segue sabe. Que a minha mala foi extraviada. Foi para um ponto para frente. Do que ela tinha que ter ido. E eu fiquei sem saber se ela ia chegar algum dia ou não. Ai eu tive que comprar pelo menos um survival ok. Lá na Itália. E eu fui lá na Kiko. Comprei essa máscara. Ela não é a melhor máscara do mundo não. Gente. Que dor de garganta que eu tive essa semana. Vocês não acreditam. Eu estou raspando aqui até agora. Mas graças a Deus. Estou muito bem agora. Eu fiquei tipo três dias sem conversar. Não conseguia nem falar. Tanto que doía. Vou hidratar a minha pele. Com o meu. Gente. A minha unha. Vocês não podem reparar. Tá? Porque ela está. Eu estou sem fazer a unha. Essa semana. E essa aqui ainda quebrou. Da L'Occitane. É o Aqua Routier. Que eu usei. Eu ganhei ele. Na época que eles lançaram. Me convidaram para ir lá conhecer. E tal. Eu fui. Ganhei o kit todo. E esse aqui ficou. Para a vida. Já comprei o terceiro. Eu acho. Já é meu terceiro. Vamos de base 3 HD. Base líquida. Eu falo dessa base aqui. Olha. Eu tenho que falar. Que é o seguinte. Eu fui a segunda pessoa. Fazer resenha dessa base. No YouTube. Tá bom? Tá. E se alguma de vocês aí. Já viu outra pessoa fazendo resenha. E tal. Nossa. Que legal essa base aqui. Lembra de mim. Fala. A Rê. Descobriu. Ela foi pioneira. Descobriu essa base aqui. Porque ela é de BH. E eu descobri essa base. Lá na Madalê. Que é uma loja super parceira do blog. Há muito tempo. Eles me falaram. Experimenta. Ela é mara. Ai calma. Antes de passar ela. Eu vou passar um. Vou fazer uma combinação aqui. Que eu nunca fiz. Que é o primer da Fenty. Lá da SB. Que é um primer matte também. Olha. Gente. Na hora que você passa. A pele matte fica na hora. Na hora. Impressionante. Hoje eu não vou passar a minha aguinha mágica da MAC. Mas e aqui também. Ó. Amo. Meu fixe plus matte. Amo. 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 É. A combinação maravilhosa com a base da Fenty. Também que eu amo. Mas a base da Fenty. Né. Ela é um pouquinho mais cara. Né. Então a gente vai usar ela o que? Quando tem uma festa. Mentira. Eu uso ela no dia a dia também. Mas é porque como eu tô gravando muito vídeo e tal. Né. Todo dia. E etc. Quase todo dia. Aí eu uso a da 3. Isso porque além de ser maravilhosa. Ela tem um preço maravilhoso. Eu gosto muito dela. O efeito dela na câmera. Em foto. Que eu acho que base tem muito disso também. Não adianta ser bonita na vida real. E na câmera dar um efeito esquisito. Ela fecha os poros. Muito bem. Fechadinho. E aqui. Se você tá culpando sua base. Um dia sua base tá bonita. Um dia sua base tá feia. Lembra de trocar o pincel tá neném. Vê se você não tá usando pincel sujo. Porque pincel sujo. Nem a base maior do mundo aguenta não. Já destaca o olho né gente. A base empançada. Já dá um destaque no olho. Vamos então pro corretivo. Olha. Eu vou dizer que esse corretivo da Nors aqui. Não é meu favorito da vida. Tá. Não é. Não sei porquê. Eu não acho ele. Acho ele grosso. Mas. Eu tenho que acabar com ele. Né gente. Não é meu favorito da vida não. Eu amo muito mais o Shape Tape. Esse aqui dá uma grudada nas minhas linhas de expressão. Vou falar que ele é ruim não. Porque aí seria uma grande mentira. Mentira. Mas ele não é o meu favorito. Justamente porque ele é mais denso. E ultimamente eu tenho feito muito isso. Eu não tenho caprichado na base. Ao redor dos olhos. Pra ficar uma camada mais fina. De produto. Porque quanto mais produto. Mais acumula. Eu não tenho muita olheira não. Não é uma coisa que me incomode. Eu gosto mais da iluminação. Que o corretivo dá. A minha coisa com corretivo é mais essa iluminação. Rapidinho aqui. Um contorninho com o meu Hoola. Da Benefit. Só um cadinho assim. Eu vou usar um pouquinho do Gold Rush da Benefit. Que eu já falei com vocês que foi o blush mais. É aquela coisa que você pega assim. E fala. Nossa. Que sem gracinha. Pouco pigmentado e tal. Depois eu comecei a usar. Porque eu falei. Né. Vou usar. Né. Mas eu continuo usando. E aí eu amei ele. Porque ele tem um glow. E. O meu iluminador da LF Pro. Que eu já falei várias vezes. Mas olha. É o iluminador. Pro dia a dia. Tá. O. Esse iluminador da LF Pro aqui. Que tem. Dois tons. A linha ilumine. Ele tem o beige. E tem um pouquinho mais rosê. Mais champanhe. É. Mais rosê né. Os dois são sensacionais. E agora. O batom. Curti. Olha como que esse batom deixa o dentro da gente branco. Olha. E é isso gente. A make fica assim. Nossa. Eu acho que eu fiquei o tempo inteiro olhando pro. É. Pra mim mesma. Em vez de olhar pra vocês. Mas tudo bem né. Vocês me perdoam. Eu falo de jeito. É muito tempo que eu não filmo. Bom gente. É só pra finalizar aqui. Antes de eu ir embora. Eu queria convidar vocês pra seguir a plataforma Fluent For Real. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo. É. Na tela. Enfim. Pra vocês seguirem. Acharam aí no Instagram. Estamos no Instagram. No Youtube. No Facebook. No Spotify com podcast. E no Twitter. Sigam. Tem conteúdo lá todos os dias. Tem vocabulário. Gramática. É. Dicas. É. Os vídeos são engraçados também. Tem muito vídeo. Tem uma live toda quarta-feira. Nove horas da noite. Comigo e com a Maria Clara. E futuramente também com pessoas. Com outras pessoas. Com vocês. Que quiserem participar. E tudo mais. E enfim. Tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente espera que vocês gostem. De seguir. De participar. Enfim. De estar na comunidade Fluent For Real. Também. E aprender inglês. Então se você quiser ser fluente. De verdade. Fluent For Real. Sair do patamar do intermediário. Sair do patamar do inglês. Ok. E se você tem necessidade de realmente ter aqui o inglês. Maravilhoso. Siga a gente. Tá bom? Então tá bom. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não reparem minha unha. Tchau. Tchau.